Bomba! Na semana que o Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra uma ex-namorada, chega a notícia que ele está processando outra. O Nego do Borel está processando a Duda Reis por calúnia, injúria e difamação. A Duda Reis que disse que foi abusada por ele. Só que agora ela resolveu soltar o verbo, né? Ah, ela está muito brava, Gotino. A Duda Reis não gostou nada de saber que o Nego do Borel está processando ela por calúnia, injúria e difamação. Ela disse que isso era uma tentativa do Nego do Borel, que ela chama de agressor, de calar a vítima, entendeu? Tem esse post dela falando disso. O funkeiro e a Duda Reis, o Nego e a Duda Reis, terminaram noivado em dezembro do ano passado e a Duda denunciou o Nego do Borel por agressão, estupro, ameaça de morte e ainda disse que pegou doenças sexualmente transmissíveis dele. Com medo, a Duda chegou a pedir uma medida protetiva contra o Nego do Borel naquela época. Ele foi indiciado pela delegacia da mulher de Jacarepaguá pelo crime de lesão corporal contra a Suelen, que é uma outra ex dele, né? Ela disse que levou um soco do Nego do Borel na costela, numa boate, e que ele tentou enforcar ela com um carregador de celular. Ele nega as duas acusações. A assessoria do cantor mandou uma nota afirmando que os advogados dele receberam um indiciamento com tranquilidade e que ele confia na inocência do Nego do Borel. Mas é isso, né? Agora ele processa a dúvida que acusou ele. Se ele não processar, ele admite. É, ele tá só falando que é calúnia. Você não admite. Eu queria saber o que o Nego do Borel faz tanto em Dubai. Ele vai tanto pra Dubai. Ele tem um amigo lá. Todo mundo vai pra Dubai. Ele vai mais pra Dubai do que eu vou na casa da minha sogra. Tem até um estelonatário lá que deu o maior golpe aqui no Brasil. Tá morando em Dubai e canta ainda. É cantor lá e os caras foram cantar no show dele. Tem um amigão lá. Safado. O Nego do Borel? É, amigão. Ah, então tem um grande amigo aí, vai ficar na casa dele. Igual eu vou na Cadatina, fico lá no Pagotel quando eu vou na Cadatina. Você faz isso? Eu faço. Eu tô brincando. Você quer ir pra onde? Eu queria ir pra onde você for. Lá pra Dubai, sei lá. A minha sorte é que o RH não permite que a gente tire férias no mesmo... Na mesma semana. Entendeu? Eu não posso sair de férias junto... Eu não posso sair de férias junto com você, nem com o Lombardi, nem com a Fabiola. É um de cada vez. É um de cada vez. Você tá na hora de mudar isso. Por favor, me ajuda aqui. É, vai. Você vai entrar de fó... A partir de segunda-feira, tá de férias, pô. Eu não sou eu junto com ele. Olha, um beijo pro pessoal do RH aqui, da RECOM, que esse pessoal tem trabalho. Como tem trabalho. Ou o que eles aguentam. Recursos humanos. RH é recursos humanos.